Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Por isso nós estamos aqui, para proporcionar para você esse espaço que a gente conversa, temas que tem a ver com o mundo da mulher, de uma maneira bem feminina, porque tem que ser, né, mulheres falando delas mesmas, por isso nós estamos aqui. Muito obrigada pela tua presença, quero já influenciar você aí, para entrar em contato com as suas amigas, familiares, e chama para assistir o Espaço Feminino. Se perdeu algum programa, entra lá no nosso canal do YouTube, que você vai ver todos os programas e com o tema. Aí você vai indicando, essa aqui é para minha amiga, essa aqui é para minha mãe, essa aqui é para minha tia. E vai compartilhando os links, tá? Entra também lá no nosso site. No site você vai conhecer toda a programação e também pode se tornar um semeador aqui da Boas Novas, a semeadora da Boas Novas. É muito simples, basta você entrar no link e lá você vai colocar seu cadastro e daí é só participar. Deus te abençoe. Sobretudo, contamos com a sua oração e aqui também, sempre oramos por vocês, que abençoam tanto esta rede de televisão, que nós estamos aí, né, comemorando nesse mês os nossos 25 anos de muita caminhada, de muito sonho, gerando vida, salvação, cura, libertação através do nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a saúde e a qualidade de vida da mulher. Como anda a sua saúde e a sua qualidade de vida? Tem se divertido? Tem rido? Tem se cuidado? Vamos nos despertar hoje com as dicas dessas mulheres que estão aqui com a gente. A Alessandra Evangelista, que é ginecologista e obstetra, vai conversar com a gente. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Seja bem-vinda, é a primeira vez aqui, né? Obrigada, é a primeira vez aqui. Fica à vontade, como se fosse o teu consultório. Tá ótimo. Já temos aqui a convidada aqui de casa, a Liliane Rocha, nutricionista e chefe. Obrigada pela tua presença de novo. Obrigada, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Ai, é muito gostoso te ver. E vamos ter um louvor abençoado com a Débora Gama, novinha. Quantos anos você tem, Débora? Eu tenho 20 anos. Ó, 20 anos. Que bom que você está aqui. Obrigada, é um prazer também. Deus te abençoe. Fala um pouquinho como é que tem sido o mistério, como tudo começou. Então. Os sonhos aí desse ano. Sim. É o meu primeiro trabalho solo. Eu já gravei dois CDs com o meu irmão. E estou lançando agora o meu primeiro CD solo. Ainda está no forno, ainda não saiu. E estou vindo aqui de primeira mão mostrar para vocês o meu novo single, que já lancei nas plataformas digitais. E eu vou compartilhar hoje com vocês. Então pronto. Quem quiser ouvir mais um pouquinho, é só entrar aí nas plataformas digitais, porque facilita tanto a vida da gente, né? Sim, verdade. Mais rápido, mais fácil. Que bom, obrigada. Vamos ouvir daqui a pouquinho. E vamos ter lá na cozinha a Luciana Telles. Ela vai fazer para a gente um... É juque que chama? Juque. Juque de frango com gengibre. Exato. E leva curry? Não, não leva curry. Ah, tá com uma corzinha amareladinha? Ah, não. É porque eu fiz uma marinada com especiarias, mas não leva curry. Entendi. Levam outros ingredientes. Bem perfumado, né? Sim, sim, mas não é picante. Faz super bem. A Lilian geralmente também traz umas receitas muito deliciosas para a gente. Está aí de vez em quando e agora está aqui batendo papo com a gente. Obrigada, viu, Luciana? Deixe abençoe. Daqui a pouquinho a gente vai aí sentir esses cheiros, essa delícia. Bom, vamos de música? Vamos. Então vem para cá. Débora Gamba cantando Força que move o mundo. Aqui, ó. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Jesus, és o rei desta nação. Este lugar é a tua habitação. Outro como tu não há. Ovos, raças, línguas, tribos, gente de todo lugar. Se entendem, santo, 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 levanta as mãos para adorar. A ele é a honra. A ele é a honra, a ele é a glória, a ele é a força. Cantarei louvoros. Digo por tu és, para todos bem. Exaltado seja, santo, santo és. A ele é a honra. A ele é a honra, a ele é a honra. A ele é a honra, a ele é a glória, a ele é a força. Cantarei louvoros. Digo por tu és, para todos bem. Exaltado seja, santo, santo és. Por ser que pode o mundo, controla tudo só com o olhar Paz nos dissipa a terra, paz na terra, vamos clamar Jesus, és o rei desta nação, deste lugar a tua habitação Outro como o mundo, o ar, ovos, raças, línguas, tribos, gente de todo lugar Se reivindem santos são, levanta as mãos pra adorar A ele é honra, a ele é glória, a ele é força, cantar e louvor Se reivindem santos são, tu és, para todos sempre Exaltado seja, santo, santo és A ele é honra, a ele é glória, a ele é força, cantar e louvor Se reivindem santos são, tu és, para todos sempre Exaltado seja, santo, santo és Santo, santo és Santo, santo és Outro como tu não és A ele é a honra, a ele é a glória A ele é a força, santar e louvor Diga, santo és, para todos sempre Exaltado seja, santo, santo és A ele é a honra, a ele é a glória A ele é a força, santar e louvor Diga, santo és, para todos sempre Exaltado seja, santo, santo és A ele é a honra, a ele é a glória A ele é a força, santar e louvor Santo, santo és Depois desse louvor abençoado do último bloco Vamos conversar aqui, daqui a pouquinho Ainda tem receita deliciosa Então não sai daí, viu? Faz essas coisas, mas fica ligadinho aqui na Boas Novas Hoje estou conversando aqui com a Alessandra e com a Liliane Sobre a saúde e qualidade de vida A qualidade de vida, ela interfere na saúde? Com certeza Pode interferir na saúde? Como essa mulher se comporta? Como ela se cuida? Como ela se vê? Como é que chegam as mulheres lá na sua clínica, né? Para fazer os exames? Tem sido esse cuidado de ir regularmente? Ou só aparece quando está em uma situação difícil? Bom, eu acho que a mulher se cuida ainda bem melhor que o homem É verdade Procuram bem mais o atendimento Eu trabalho em dois locais diferentes Então eu trabalho na clínica vida E também trabalho no hospital público Pedro Ernesto Que é ligado à faculdade da UERJ Então eu vejo que em ambos os lugares as mulheres se cuidam Independente do poder aquisitivo, de qual atividade praticam Elas tiram um tempinho delas para ir ao ginecologista Para fazer a sua rotina, para conversar com o médico Tirar suas dúvidas Acredito que quanto mais nós ofertarmos a saúde para essas mulheres Mais elas vão aproveitar da melhor maneira possível isso Então elas fazem sim os exames, fazem a rotina Temos algumas dificuldades em relação ao serviço público, infelizmente Para ofertar todos os exames para essas pacientes Mas sim, elas procuram Tem que ter um pouquinho de paciência, né? Sim Mas quais são os exames básicos que a mulher deve fazer na sua área, né? Na ginecologia Então vamos lá O importante preventivo Que é o famoso Papa Nicolau Que a gente faz, segundo o Ministério da Saúde Uma mulher agora com dois preventivos normais Ela pode espaçar um pouco mais esse exame Fazer de dois ou a cada três anos Deve ser iniciado com que idade? Então vamos lá Pelo Ministério da Saúde a gente inicia só com 25 anos No particular, na clínica particular A gente vê que as pacientes acabam procurando um pouco mais cedo A partir do momento que começa a atividade sexual Elas já procuram a ginecologista para fazer esse tipo de exame Mas a orientação realmente do Ministério é a partir dos 25 Assim como mulheres devem permanecer fazendo o preventivo Só até os 64 anos Então a partir dessa idade não há mais essa necessidade Da coleta do preventivo É importante que a gente fale De todos os outros exames necessários A partir dos 40 anos a mulher deveria fazer mamografia Anualmente Porque a gente sabe sobre as lesões De mama que não são palpáveis Então são melhor avaliados por exames de imagem Então deveria ser feito E não esquecendo também De outros exames Às vezes a paciente pode ter alguma queixa Um sangramento mais aumentado durante o período menstrual Então é importante Um corrimento Um corrimento Uma dor inespecífica Ou às vezes até uma dor Que ela sabe pontuar em que momento Uma cólica menstrual muito forte A gente lembrando de doenças Que estão associadas a isso O próprio mioma Endometriose Então é importante que essa paciente Realmente esteja sempre próximo desse médico Que esse médico seja realmente um grande amigo dela Para que ela se sinta à vontade de contar todos os problemas De tirar todas as dúvidas E ter esse seguimento ao longo da vida Nós fizemos recentemente um programa sobre câncer de colo de útero Então se você perdeu, não assistiu Tem a oportunidade de entrar lá no YouTube E assistir Porque falamos especificamente sobre tudo isso E é bem interessante que ela disse essa questão De você ter o seu médico Ele já conhece o seu histórico Ele já conhece Às vezes vem a mãe, a avó A neta, né? Já tem uma família toda Dentro do mesmo consultório Liliane, e a alimentação? Como é que tem que ser essa alimentação dessa mulher? Como é que tem sido essa alimentação Nesse período Dessa correria de rotina Dessa mulher multitarefa Como é que a gente faz? 90% dos meus atendimentos São mulheres Preocupadas com a saúde Tem crescido essa procura Que inicialmente seria mais estética Por conta de emagrecimento e tudo mais Mas tem crescido mais A procura por saúde, qualidade de vida também E a nutrição Fica coladinha ali com o estilo de vida Que auxilia muito na prevenção de várias doenças E até também no auxílio Do tratamento de doenças também Então Eu estava vendo alguns dados Do Ministério também da Saúde E da OMS Que Muitas pessoas Vêm morrendo Milhões de pessoas vêm morrendo Por conta do não tratamento da obesidade Porque a obesidade leva a outras doenças Parece que fica assim Em descaso Ah não É assim Deixa Vai deixando E quando vê Não, eu sou assim Porque já tem essa questão Eu não sou assim E as mulheres Só que o sobrepeso causa risco cardíaco Sim E várias outras doenças E as mulheres Hoje em dia fazem tantas coisas Sempre fizemos, né? Mas a gente faz tanta coisa E acaba não se preocupando muito com a gente, né? Cuida da família Cuida da casa E acaba deixando a saúde um pouquinho de lado E quando vai ver É até bom a gente falar isso Porque o que acontece? Se você cuida bem de você Você vai cuidar melhor do seu marido Com seus filhos, né? A alimentação dos seus filhos Será que está sendo igual? A sua? Porque se você está comendo rápido demais Abrindo um pacote Para se alimentar Aí o filhão vai na mesma direção E isso vai fazer mal Porque esses produtos são ricos em sódio Muito sal Açúcares Ah, muita coisa Aditivos E poucas vitaminas Sim Poucas propriedades que fazem bem para o corpo, né? E se a gente for separar assim A saúde da mulher por período, né? A gente tem a formação dela Na parte fértil, né? Dos órgãos e tudo mais E depois vem a menstruação E... A parte hormonal A gravidez, né? São tantas... Gestação São tantas coisas Menopausa Então, assim Saúde da mulher é uma coisa bem legal de se estudar Mas na hora de aplicar É um pouquinho difícil Porque elas querem procurar a estética E acabam esquecendo da saúde Só que acaba fazendo um efeito, né? É, se procurar, né? Sim Se alimentar bem Até no tratamento da TPM também A nutrição pode auxiliar A gente tem alguns nutrientes que melhoram os sintomas Para dormir bem também Precisa se alimentar bem Sim, hoje em dia São quatro pilares, né? A alimentação saudável O exercício físico A qualidade do sono E o controle do estresse São quatro coisas que... Que tem a ver com relacionamento, né? Sim Você se relaciona bem Tem amigos Rir Chora Sim Tudo isso é bom, né? Até uma amiguinha de vez em quando Com certeza E a nível fisiológico também Porque isso libera vários hormônios, né? Na nossa corrente sanguínea E até o hormônio da felicidade Que é a serotonina A dopamina, né? Isso também contribui para a autoestima da mulher, né? Do ser humano em geral, né? A Débora Tu tens alguma experiência aí? Como é que tem sido essa alimentação? Você está bem? Está acompanhando? Então, eu confesso que A alimentação está um pouco deschegolada aí É, biscoitos Biscoitos Sim, chocolate Chocolate, gente, sempre tem uma queda, né? Mas estou tentando me policiar Minha mãe fica no meu pé E essa semana Eu estava um ano já sem ir à academia Sem aparecer na academia Porque eu mario desde os meus 14 anos Então aqui com a faculdade Começou a ficar muito corrido Aí larguei a academia Mas essa semana eu voltei E vou tentar ficar lá Sabia que ia vir aqui Ela sabia que vinha Eu falava Eu mal Eu mal Aí voltei Estou tentando me balancear Mas é difícil mesmo Estou numa correria também Estou matriculada na academia Eu consegui ir Férias das crianças Como faz? É difícil mesmo Não é que a gente não queira A gente até sabe o que tem que fazer Quer fazer Mas quando você olha no relógio As 24 horas Eu acho que essa questão Que você colocou É a multifunção, né? Como a gente é mãe É médico Ou qualquer outro tipo de profissão E ao mesmo tempo esposa E organiza o lar Então no final do dia Você vê que Sobrou pouquinho tempo pra você Mas é importante Que você seja o seu centro Porque você é o pilar do seu lar Verdade Se você organizar É que a gente não para Nem pra isso, né? Pra organizar o dia Isso A gente vai fazendo ele acontecer Mas se você parar Se programar Encaixar ali Uma horinha Quem sabe, né? Eu acho que tem que ter prioridade também É uma palavrinha Que a gente acaba deixando pra lá É Priorizar Porque pra fazer tem muita coisa, né? Muita coisa De manhã até a noite Se puder eliminar de manhã Já ir na academia Fazer aquela meia horinha Uma horinha já É, se não for na academia Caminha Isso Não dá pra caminhar Porque a criança tá no berço Pega uma corda Começa E até alimentação também Você pode adiantar Um dia da semana Que você tenha uma folga Deixar algumas coisas já Preparadas Na geladeira Porque quando chegar na correria Em vez de pegar lá Aquela besteira pra comer Já tem alguma coisa encaminhada lá Perfeito A Liliane falou algo bem interessante A questão das fases da mulher, né? E tem, então, essa juventude Que é o caso que a A Débora tá passando, né? Que ela tá aí nesse período Ainda Doutora, nessas mudanças hormonais Bom, a gente justamente fala Que a mulher é uma mulher de fases mesmo A gente ao longo da vida Vai passando por fases Eu essa semana mesmo Conversando com uma paciente Que tá entrando agora No período da menopausa Ela falou Nossa, mas a gente sofre a vida inteira Primeiro com a TPM Quando a gente é nova Depois vem a gravidez Que também é um turbilhão De emoção e de hormônio No final que eu achei Que eu fosse descansar Não tô conseguindo dormir Estou muito irritada E esse calorão E esse calorão Esses calores Meu cabelo caindo As unhas fracas Justamente E aí eu falei com ela Falei, olha Esses hormônios Toda essa mudança Que nós passamos É justamente O que nos permite Ser tão Um ser assim Tão divino A ponto de gerar uma criança Então é mais importante A gente pensar Esses hormônios são importantes Vão ser necessários Uma série de cuidados Então assim Justamente Nessa fase Que a Débora tá Ela tá aí nesse Nesse final já De formação De todo o trato genital Já é uma adulta Pra gente Já é uma adulta jovem Então na verdade Já tá toda essa formação Eu costumo conversar Com as minhas pacientes Nessa idade A atenção principal Em relação A questão da vacinação Contra o HPV Nós falamos isso No programa também Que provavelmente Vocês falaram Que é a partir dos 15 A partir dos 15 anos Vai até os 25 É, na verdade assim Tem uma série de pacientes Que podem fazer A partir dos 9 anos Né 9 aos 15 Ah é, dos 9 aos 15 Isso E assim O Ministério da Saúde Até conversa Que algumas mulheres Com alguns tipos De problemas de saúde Podem estender isso Até 45 anos Porque ainda não tomaram Porque ainda não tomaram É importante que a gente Tenha isso, né A prevenção Eu acho que quando a gente Planeja as coisas Previne É muito importante Então passa por essa fase Que a Débora se encontra E justamente preparando Uma vida adulta plena Saudável Para você quando resolver Engravidar Não tem nenhum tipo De problema Nenhum tipo de dificuldade Que é justamente Onde eu mais me encaixo Trabalho com essa parte De fertilidade Infelizmente a gente vê Cada vez mais mulheres Chegando muito tarde Para tentar engravidar Porque mais Mais uma vez A gente prioriza Todas as outras coisas A formação profissional É, vai deixando de lado A gente sempre espera Não, porque parece Que um bebê Pode atrapalhar Mas não atrapalhe nada Gente, abençoa Pode colocar Leve para qualquer lugar Com certeza E aí é justamente Essa questão de Postergar muito Pode dificultar Porque infelizmente Nós, mulheres São riscos de síndromes De aborto Risco de síndromes A partir dos 40 Isso fica ainda mais prevalente E a dificuldade De engravidar vem Porque quanto mais velha Ficamos Mais os óvulos Também envelhecem É importante que a gente Saiba que os nossos óvulos Nasceram conosco Estavam dentro da gente Já na barriga da nossa mãe Então é importante Que a gente saiba Que eles vão envelhecendo Aos pouquinhos Os pacientes não tem muito Essa visão Acham que a gente Fabrica ovinhos A vida inteira E a gente não fabrica Eles vão envelhecendo Ao longo da vida E chegando na maturidade Na fase do climatério Na fase que essa Menopausa vem chegando Aí é mais importante Ainda estar próximo Ao seu médico Fazendo os exames necessários Para ter realmente Uma maturidade plena Para não ter nenhum tipo De problema de saúde Para passar por essa fase Aí do turbilhão hormonal De uma maneira mais equilibrada A reposição hormonal É algo necessário Ou varia de mulher Para mulher Varia de mulher Para mulher Hoje em dia A gente fala muito Sobre a reposição De acordo com os sintomas Não é toda mulher Que vai passar Por essa questão Dos calores Dos incômodos Da insônia Da irritabilidade Tem muito mais a ver Com o que ela está passando E nem toda mulher Mesmo passando por isso Pode usar hormônio A gente sabe Uma série de pacientes Que não podem Pacientes que já tiveram Histórico de trombose Algumas pacientes Com histórias De problemas no fígado A alimentação Ela ajuda nessa questão Quando a pessoa Não quer usar hormônio Que é uma solução Ou uma forma De vida alternativa A gente tem alguns Fitoestrógenos Que a gente conhece A soja Que é bem conhecida O problema é que a soja Hoje a maioria dela É transgênica Então isso não é tão legal Mas é um fito Que é usado Utilizado Auxilia Nessa questão Auxilia também E tem alguns outros alimentos Também O chá de amora Que também Entra dentro Dessa classificação Na gravidez Fala muito do ácido fólico Que também tem No brócolis Para repos Isso Na verdade Ele ajuda Meio que absorver Também Essas questões Então tudo é uma união Não é só o ácido fólico Não é só os estrógenos E fora a questão Não beber Não fumar Que você já sabe Daqui a pouco a gente volta Com mais espaço feminino Então sai daí E para se alimentar bem O dos segredos É cozinhar A gente tem que vir sempre Nesse espaço Delicioso Cheiroso E gostoso Lindo com a presença Aqui da Luciana Para fazer uma receita É rica em várias Tem várias Tem especiarias Tem raízes Tem raízes Várias coisas Verde Bem saudável Bem saudável Uma comidinha leve Para você Então Chega de desculpa Ah não sei Aprende agora Pelo menos uma receita Para você fazer E aí você vai tomando gosto E vai aprendendo A fazer mais Para a gente Te encontrar Provar das suas delícias Como é que a gente faz? Olha Eu sou naturopata Eu tenho uma empresa De comidas congeladas No caso As minhas pupilas Que eu chamo Que eu ensinei Como fazer O método natural Elas Você pode me encontrar Assim também Ligando para lá E pedindo a comida Mas eu atendo Contato da Luciana Estou com a sua tela Sim E eu atendo Na barra E no recreio Que é um Então eu quero comer Uma coisa diferente Tem o cardápio Que eu posso Você envia para casa Sim Eu envio Novamente Gente Ainda tem isso Tem Desculpa mesmo Não tem E quem está com dieta Também pode mandar A dieta pela nutricionista Que a gente consegue Fazer exatamente O que foi pedido Então está com dificuldade Porque você não sabe fazer Aquele Aquela Receita difícil Manda para ela Não é nada difícil Assim tanto Não é Falta de habilidade Às vezes É a forma como A nossa cultura Nos ensinou a cozinhar E a gente quer sair mesmo O que acontece Eu sou mãe Eu entro na cozinha Aí tem que deixar As crianças em casa E partir para o trabalho Então você não quer Ficar florenta Com aquele cabeça Aí a gente vai fazendo A nossa arte De mulheres Mas vamos então Com os ingredientes Ali na tela Que eu vou ler para vocês Olha só Para fazer Esse cookie De frango Com gengibre Preciso de 6 copos De água 4 copos 4 copos de caldo De frango Caseiro 1 kg De frango Em cubos 200 gramas De cogumelo 1 copo De arroz Integral 1 pedaço De gengibre Ralado E sem casca 2 colheres De sopa De sal Rosa Tem mais alguma coisa? Sim Isso, tá ali Uma pitada De pimenta branca Coentro Salsinha Cebolinha Meia cebola roxa Meia cebola branca Dois dentes de alho E marinado De frango Isso foi? Sim, sim Foi Eu não quis prolongar muito Porque a marinada Você faz normalmente Com bastante antecedência Aí o que eu trouxe aqui Foi o que eu coloquei Na marinada Aqui você fez o que? Foi, eu cortei o frango Em cubinhos É o peito de frango, né? Isso, é o peito de frango Sem pele É bem sequinho Bem levinho mesmo Com limão Aí eu lavei ele com limão Deixei ele no suco do limão Aí eu coloquei Páprica doce Cominho Açafrão E louro Aí fica uma delícia Que isso foi perfumado Exatamente E é interessante falar Que esses temperos Não são só pra dar sabor Mas eles fazem bem É Sim, saúde Pra quem tá resfriado Ele acelera o metabolismo Pra quem quer perder peso Mantenha peso Porque os ingredientes Eles são bem balançados Aqui a gente tem O carboidrato do arroz integral Nós temos a proteína do frango Nós temos aqui também Os nossos que eu digo Pro benefício Que a salsinha O coentro Eles também são diuréticos Eles auxiliam na desintoxicação O alho O gengibre Perfeito Vamos lá colocar aqui Na nossa panela Pra gente poder produzir aqui Não tava na lista Mas são duas colheres de azeite Ah tá Duas colheres de sopa de azeite Deixa aquecer bem Como é que já tava pré-aquecido Já tá quentinho Você mexe bem Eu tô fazendo na wok Porque é um prato coreano Mas você pode fazer em panela comum também Nós vamos agora pra cebola Bastante cebola mesmo Pra dar bastante fragrância no frango Vamos usar o alho Não precisa Você tá refogando o alho Depois a cebola Você pode tá fazendo a misturinha no wok dos dois Porque isso aqui vai servir como uma cama pro frango depois Vai deixar aquecer bem Vai soltar uma aguinha Da cebola Enquanto tá ali Você pode ir jogando o cogumelo Tá cortadinho É boa que disfarça Pessoa que não gosta Não vê e come Tem criança também Que fica implicando O cogumelo ele é ótimo pra também perder peso Ele se transforma em proteína depois É verdade O gengibre Porque o gengibre dá um sabor Dá um sabor E ele auxilia nessa mudança de tempo Que a gente tá calor É o tipo notório Ele ajuda E é bem refrescante o sabor Sim Tem pessoas que não gostam muito Mas ele nessa receita ele fica bem leve Apesar de ter bastante gengibre Agora nós vamos o frango Pode colocar com a marinada também Eu vejo o limão Isso Com o limão Que aí vai dar mais refrescância nesse prato Aí você envolve o frango todinho Nessa cama de cebola Alho Gengibre Cogumelo Ele tá só um pouquinho Porque agora entrou o frango Sim Ele tá no fogo E ao óculos ele fica Você vai deixar aqui apurando Hum Que cheiro bom Tá subindo o cheirinho do gengibre Aí nós colocamos o arroz Uhum Ele vai Fica como se fosse um risoto Fica como se fosse um risoto O juque na verdade Estou reduzindo É um mingau Salgado de arroz Lá eles fazem com arroz branco Ou arroz de longo De grão longo Uhum Eu adaptei essa receita toda Pros meus pacientes também Pros meus clientes Que é uma receita que você tem rapidinho ali Ela rende bastante Criança come E você tá bem nutrido Porque você tem E é fácil levar uma marmita Sim Não tem desculpa Não E o bom é quando você aquece Sobe aquele aroma gostoso Do gengibre Das especiarias E não tem ninguém que vai reclamar Ah, mas tá levando marmita Cheiro de comida saudável As pessoas dizem E é legal mudar aquele frango Que você faz sempre grelhado Com a mesma cara Com o mesmo gosto É uma receita muito bacana Aqui nós colocamos o sal Que eu já Eu não gosto de colocar direto Eu gosto de ajustando Uhum Não temperou o frango com sal? Não Não tempero com sal O sal eu uso pra depois Puxar o sabor dos temperos Aqui as pessoas aprendem a cozinhar com sal Dá pra se temperar com sal Mas não Eu Certo seria você usar o sal no final Pra dar um gosto Mas os temperos mesmo Pra você Uhum Fazer Isso aqui é um caldo de frango Você pode comprar os com sódio reduzido Mas esse aqui é meio caseiro Uhum Pra fazer esse caldo Tu colocaste Fazeste como? Eu não coloco É O osso, pele Como as pessoas antigamente faziam Eu coloco o franguinho mesmo Diminui a gordura, né? Sim Eu não coloco sal Eu tempero o franguinho Aí você vai jogando água nele Vai criando aquele caldo E aquele caldo ali você guarda E aquele frango você faz uma receita Você pode fazer uma receita Pode desfiar, rechear um empadão saudável Uma tortinha Uma tortinha E isso aqui vai ficar até o arroz cozinhar Até o frango cozinhar E você vem aos poucos com a água Uhum Então aqui só foi o caldo Só foi o caldo A água eu coloquei seis copos Mas varia Você vai colocando conforme ele vai cozinhando E agora entra a cebolinha Os verdinhos Eu gosto de colocar agora os verdinhos E eu gosto de deixar um pouquinho Pra jogar depois que estiver pronto Pra não ir tudo Coentro Que as pessoas acham que é originário aqui do Nordeste Mas na verdade É porque usa muito Usa muito O coentro ele vem de lá da Ásia também É verdade E os egípcios usavam muito Pra cura também, né? Olha aí, bem colorido Vai ficar com isso Vai ficar aqui por um Até, digamos assim, uns 40 minutinhos Não é uma receita que você vai fazer rápido Mas o sabor é extraordinário Mas é rapidinho 40 minutos passar 40 minutos passar Sim E esse aqui você deixa pro final Quando tiver com uma certa fervurinha Você pode Eu coloquei aqui opcional Tá? Colocar duas colheres de leite de coco Que também dá um saborzinho Pra dar um saborzinho Mas pra quem tá com dieta Melhor evitar um pouquinho Porque o leite de coco Além, ele é bom Mas ele traz um número calórico É Então pronto A gente vai deixar ele aqui Sim E aí daqui a pouquinho A gente vai voltar Eu vou voltar aqui com as minhas convidadas Sim, com certeza E devem estar ali Super curiosos Com muita vontade também Como eu estou Essa foi a receita Da Luciana Telles Que fez pra gente aqui O cookie de frango Daqui a pouquinho Você vai ver ele pronto Mas antes Eu vou pro intervalinho E já voltamos Com mais Espaço Feminino Gente, eu falei cookie E não é cookie Não é biscoito É juque que chama Tá? Ela falou que é como se fosse Um mingau salgado Que é feito com arroz Que a gente chama Popularmente não Pela tradição italiana A gente chama de risoto Mas é um risoto diferente Tá bom? Bom, estou aqui pra agradecer A parceria Das nossas amigas Que estão sempre aqui Apresentando o programa Com a gente Você está vendo? Hoje eu estou toda de jeans Essa calça flare Com esse detalhe aqui na frente Ó Abertinho Super confortável O tecido ele estica E essa calça É uma calça cintura alta Eu escondi aqui Mas ela Dá pra usar assim Com os botões Olha que charme E a cintura alta Ela favorece muito Porque Pra usar a calça flare Você precisa usar salto E daí Você Essa cintura alta Te alonga Então é muito legal Pra quem quer ficar Parecendo mais alta E aí Estou com esse conjuntinho Diz da Theodora Vert Com esses bordados aqui Aplicações Muito linda Essa manga é bem diferente Meio bufante aqui Ficou bem feminino Todo mundo que me olhou hoje Falou assim Uau É diferente Eu claro Caprichei aqui Com os acessórios Da Fireuse Olha só Esse anel Que ela colocou É verde com dourado Essa pedra linda Super confortável Combinando aqui Com Essas folhas Da minha roupa A gente sempre faz Os conjuntinhos Bem combinando Pra vocês se inspirarem E aqui o brinco Olha o brinco Que charme Combinando Com o anel Gente Eu vou roubar Esse brinco pra mim Entra lá No Instagram Delas Tá Da Fireuse Da Theodora Vert E conheça mais Espécies Estilos Tenho certeza Que você vai gostar E muito Bom Vamos continuar aqui Conversando sobre essa mulher Ela quer ter saúde Quer ter qualidade de vida Como é que faz? A gente falou Na questão Dos cuidados Da prevenção De ir ao médico E se alimentar bem Exercitar Tem o sono bom também Que tem que ter Esse sono é mais ou menos De quantas horas? Depende? Pessoal A gente fica Até tarde Preocupações E a luz Atrapalha bastante Na produção De melatonina Que é um precursor Da serotonina E de outros hormônios Também Interessante você falar isso Porque quando você Tá dormindo Parece que nada Tá acontecendo Mas está O seu corpo Tá num processo Metabólico A bíblia fala Que Deus alimenta a gente Enquanto a gente dorme É verdade Então Ele cuida Ele cuida da gente E Essa qualidade do sono Também pode interferir Até no ganho De peso A gente tem vários estudos Hoje Relacionando a qualidade Do sono Com o ganho De peso E a pessoa que não dorme bem Ela fica irritada Estressada Fica Sonorenta Não rende no trabalho O cortisol sobe Que é um hormôniozinho Que é necessário Mas se tiver em excesso Também Aumenta a nossa barriguinha E se ela não estiver bem Também com essa questão do sono Ela não tem nem ânimo Para fazer exercício Porque está fraca Com certeza Eu posso fazer uma pergunta Pode Fique à vontade É porque eu faço Faculdade de Arquitetura Então Meu sono Não tem sono Porque Eu passo muito tempo Fazendo trabalho E às vezes Eu vou dormir Quatro horas da manhã E acordo às seis Aí quando dá tempo Eu durmo à tarde Peraí Quatro da manhã Acordo às seis Nem conseguiu dormir Porque duas horas É cochilo É superficial É verdade Aí às vezes Quando dá Eu tento dormir à tarde Sendo que eu acordo Muito indisposta à tarde Eu queria saber por que O sono Dormindo à tarde Eu acordo com duas cabeças E mais indisposta São sinais Na noite É que você forma Vários hormônios Então assim À tarde pode até Reparar um pouquinho Em relação ao cansaço Mas por volta de meia-noite Assim seus hormônios Começam a trabalhar E aí você tem que estar No sono profundo também Que a gente tem As fases do sono Então é importante Que você se organize E deixa para estudar De tarde na hora Que você dorme E vai dormir mais cedo Já é uma boa orientação É esse manejamento Gente que dica É porque tem gente Que gosta Eu sou uma pessoa assim Eu gosto de trabalhar De madrugada Porque está todo mundo Dormindo Eu que tenho filho Pequeno Então eles dormem É o tempo que eu tenho Assim livres Mas não pode ser Uma rotina A gente também tem Assim Tem pessoas que dormem Mais tarde O metabolismo das pessoas É diferente Claro É diferente Mas não pode ser Uma rotina Né doutora Que vai atrapalhar Bastante assim Na produção dos hormônios E aí depois As consequências Vêm por aí O bom mesmo então É você ter Oito horas seguidas Porque a pessoa pode pensar Assim Bom, isso é oito horas Eu durmo quatro Mais duas Mais duas Faz intervalo Não, são oito horas seguidas É, oito horas em média Seguidas E um pouquinho mais cedo Como eu te falei Em média meia-noite Mais ou menos A gente começa Essa produção Então quando o sol desce A lua sobe Isso influencia Na vida Isso faz sentido total É o sono vigília É o ciclo circadiano Que a gente passa mesmo É importante Que a gente tenha Essa coisa do Estar trabalhando Fazendo um trabalho De tarde Para depois Estar descansando a noite É importante sim E a questão De estar entre amigos Que gera também isso O que eu acho interessante A amizade Porque a amizade Ela te influencia Na alimentação A pessoa vai falar Eu tenho uma amiga Que é assim Beijo Elisângelo Tchau E ela me perturba Ela é aquela Bora amanhã Vamos para a academia Não, vai comer isso? Não, Alô Não vai comer isso Tu não vai comer isso Sabe aquela pessoa Que Eu acho que também É bacana isso Eu acho que é E isso Já tem estudos comprovando A questão da amizade De você estar perto Das suas amigas Claro Ter família Ter a sua base O seu lar Seu esposo Seus filhos Mas a amizade Porque a amizade É um presente Hoje em dia A gente tem mais uma vez Muita essa coisa Da internet Do amigo virtual Mas é importante Esse encontro Esse bate-papo Essa conversa Nunca se falou tanto Com a mensagem Você fala com pessoas Do outro lado do mundo Mas só que essa troca De toque De olho no molho De gargalhadas De gargalhadas Recíprocas Eu já vi no Facebook Uma frase assim Que a internet Quando não é muito bem usada Ela afasta as pessoas Que estão perto E aproxima as que estão longe Isso aí Se você não tiver limite De ficar ali falando No celular Nas redes sociais Que isso Também meio que vicia Você começa a ver Coisas legais Ali você vai perdendo Tem muita coisa bacana Para ver Mas você tem que ter limite É aquele bate-papo mesmo Chamar para um cafezinho Com bolo de tarde Bolo funcional Já que a gente está falando Sentar com a família Sentar Em volta da mesa Pois é Programar Para estar junto Sentar com a família A gente fala assim A gente come junto Mas não é só comer Se alimentar Mas trocar Olhar no olho Eu falo assim Para mim é fundamental Porque eu educo Os meus filhos A mesa Sarah não pode fazer isso Olha Tira o dedo da comida Usa a faca Sabe assim São coisinhas Que a gente vai Gerando esse relacionamento Hoje em dia Quando eu saio Com a minha família Com os meus amigos A gente tem uma regra De quem pegar no celular Paga a conta Então se você pegar no celular Você vai pagar a conta Ou então vai ter que comprar um presente Sim E funciona Boa ideia Ótimo Boa ideia Que a gente tem que despertar Que a gente tem que Comunicar para as mulheres Que estão em casa Eu acho importante Essa questão da prevenção mesmo Uma vida saudável Eu acho que pensar Em uma coisa consciente Em relação ao próprio corpo Eu conversei recentemente Até em uma aula Que eu dei lá na UERJ Sobre a questão Da gente ter um comportamento Sexual equilibrado Não promíscuo Porque isso tudo também leva A doenças sexualmente transmissíveis Que causam sequelas Então O HPV O HPV A clamídia Que é uma bactéria Que é uma bactéria assintomática A mulher não sabendo Que tem essa bactéria Essa bactéria Ela pode causar Obstrução nas trompas Então Felizmente A gente tem mulheres Que nos procuram Tentando engravidar Jovens Que já apresentam Trompas obstruídas E não conseguem engravidar De maneira natural Então eu acho que A prevenção E uma consciência Em relação ao seu corpo Pra ter realmente Uma vida sexual Plena Saudável Com um parceiro Consciente Com um parceiro Que ama E realmente faz Toda uma diferença Você relaxa Fica tudo mais fácil Pra viver a vida feliz Eu acho que é isso aí É uma postura consciente Acho que hoje em dia A gente tem que pensar isso Você ser consciente Porque você tem que cuidar de você Pra cuidar melhor dos outros Acho interessante falar isso Porque Deus nos criou Perfeitas Lindas E abençoados Cheios de paz Só que a vida que a gente leva Pode trazer traumas Que às vezes são irreparáveis Sim E se a gente escolher outros caminhos Que são caminhos De Caminhos De bênção Caminhos de vida De amor De amor De compromisso A gente se livra A gente se livra de tanta coisa Então por que Aquilo que é tão precioso Que é o seu coração Você descuidar Se entregar pra qualquer pessoa Se relacionar com qualquer pessoa Se aventurar Não E às vezes a pessoa faz isso A gente vê mulheres fazendo isso Porque não se amam Acredito que nunca vão encontrar E aí acabam sendo instrumentos de manobra Em mãos de qualquer um Mas na verdade Deus te ama Deus quer te dar o melhor E espera no Senhor Confia nele E mais Ele fará Vamos aqui na cozinha? Vamos Vamos provar Esse duque Duque de frango Gengibre Olha o cheiro Ai, tá quentinho Olha isso aqui Esse aqui ainda tá finalizando, né? A gente vai provar aquele ali, então Serve pra gente, Luciana? Esse já tá aquecido? Já Ah, então pronto Olha o cheiro, gente Tá bonito, né? Tá bonito Cheiroso Hum, parabéns, Luciana Obrigada Quero agradecer a participação de vocês Desde já, Alessandra Muito obrigada Volte sempre, viu? Obrigada Obrigada Foi um prazer participar Pois passa Essa sala aqui é sua Obrigada Pra você vir aqui informar sempre Liliane também Muito obrigada Eu tô com saudade de te ir aqui na cozinha Pois é A gente vai agora pro sofá Com a Letícia O que que tá acontecendo? Não tá gostando mais do meu tempero? Não é isso É porque o bate-papo ali também é bom demais Com certeza Muito obrigada Obrigada a você E também obrigada, Débora Você é linda, jovem Que esse bate-papo aqui também Posso te aconselhar e te auxiliar Tá bom? Eu creio que tem muitas jovens aí Te vendo também E se inspirando em você Deixa eu te abençoar Eu vou te convidar pra ir lá Cantar pra gente Obrigada Luciana Obrigada a você que nos assistiu A gente vai ficar aqui Só na bênção Nos deliciando com esse juque Ouvindo a Débora E curtindo a nossa amizade Deus te abençoe Continue aqui na Boas Novas Até o próximo Espaço Família Deus hoje quando eu acordei Eu vi o sol que o Senhor fez Pra fazer meu dia brilhar Deus ouvi uma canção cedinho Pelo coral de passarinhos Que o Senhor mandou Pra me acordar Deus o Senhor Deus o Senhor cuida com amor De uma floresta ou de uma flor E também vai cuidar de mim Se importa com o fraco e com o pó Com o pobre e com o nobre O seu amor nunca tem fim Amor inexplicável Amor incomparável É o amor de Deus por mim Quem mais me amaria assim? Amor inexplicável Amor incomparável É o amor de Deus por mim Quem mais me amaria tanto assim? Deus, hoje quando eu acordei Eu vi o sol que o Senhor fez Pra fazer meu dia brilhar Deus, ouvi uma canção cedinho Pelo coral de passarinhos Que o Senhor mandou pra me acordar Deus, o Senhor cuida com amor De uma floresta ou de uma flor Que também vai cuidar de mim Se importa com o fraco e com o pó Como pobre e com o nobre O seu amor nunca tem fim Amor inexplicável Amor incomparável É o amor de Deus por mim Quem mais me amaria assim? Amor inexplicável Amor incomparável Amor incomparável Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor